Música Policiais civis de Barão de Cotegipe e Erechim prenderam na tarde dessa terça-feira um homem de 25 anos suspeito de torturar uma criança de apenas 6. A vítima seria sua enteada e o crime teria ocorrido no início do mês em Barão de Cotegipe, quando o homem teria dado inúmeros golpes de cinto na criança, como medida de castigo, gerando diversos ferimentos. De acordo com a Polícia Civil, o caso causou revolta na comunidade devido à crueldade empregada e motivou o pedido de prisão preventiva. A investigação policial também apontou que a criança já teria sofrido outras agressões por parte do homem. Segundo a polícia, a menor foi levada nos últimos dias para Santa Catarina com a mãe. O homem foi encaminhado para o presídio estadual de Erechim, onde irá guardar a disposição da justiça.